Vamos lá em metamorfose ferro velho, acabei de ser convidado para corrida Ué, para mim estava com grid cheio, eu estou largando em última Para variar, caraca, olha aquela curva ali no canto Sinistro Foi dada a largada Nossa, faz tempo que eu não corro de moto São três voltas, e isso Vamos atrapalhar o cara, porque você é ruim, você não consegue correr de boa Tem que atrapalhar os outros E pelo visto não é só você não, é o seu brother ali também Vambora Não dá para pegar vácuo no jet ski não Bom, estou em segundo já, beleza Segundo está valendo Aí, avião Apesar de que esse avião não é lá muito bom, eu já estou em primeiro Isso é fora, cara Chato pra caramba Ae, se explodiram Olha o outro chato aqui também Veio com tudo para me bater, mas não conseguiu Vamos lá Olha os caras, velho Vamos tentar correr na moral aí, bicho Aqui tem que passar na boa Beleza Estou por enquanto, estou em primeiro Tem a galera vindo ali, mas Primeirão aqui sou idiota Aqui já faz a curvinha Tranquilo Ali já vai mudar É moto, né? É Dá para moto de novo Vambora O cara já está no vácuo aqui Ali eu tive que frear, senão eu ia sair Será que dá para fazer o glitch aqui? Bom, até dá, né? Mas não deveria porque ele vai cair certinho Ah, o cara foi embora Ah, mas já tem outro na cola Opa, tive que frear aqui, não teve jeito O outro encontrou um jeito de não precisar frear, mas eu não consegui Beleza, segunda volta de três Mas por enquanto está bom, hein? Não está ruim, não Até que estou fazendo uma corrida razoável Aqui Aí Dei mole, bati na parede, mas estou no grid ainda Estou na disputa Primeiro e segundo, todo mundo junto aqui E o restante está vindo atrás Opa, agora avião, hein? Avião eu particularmente gosto um pouco mais Por quê? Eu não sei Mas normalmente eu consigo me dar melhor com o avião Moto também eu gosto muito Mas moto eu já não sou tão bom assim E carro, né? O velho zentornão de guerra de sempre Tubão Vamos lá, hein? Eu sei que os caras estão loucos para me bater, mas não vão Opa, foi mal, foi mal Ah, dei mole Ô Vamos, vamos, vamos Ué, estou em primeiro E o cara quebrou também, ó Ele deve ter achado que eu fui de propósito O problema é que agora o terceiro está junto com a gente Eu restaurei e o segundo restaurou também Calma, amigo, calma Tem espaço para todo mundo passar O cara está Deve estar louco de raiva Deve estar pensando Pô, esse cara me bateu de propósito Tive que restaurar Relax, brother Que é só uma corrida Opa Olha lá Ele querendo me bater Ih, de break Agora é moto Caramba Nossa, quase, hein Ah, porra Quase mesmo Você viu, né, pai? Bom E ainda estou em primeiro O cara me atrapalhou Primeirão Nossa, o cara está na minha cola Vai muito na cola Aê Ainda fiz o glitch Os dois se bateram lá atrás Problema de vocês Estou nem aí A droga Tive que frear aqui Nossa Sabe passar na boa não, bicho Tem que bater mesmo Alang Alanguidosa Isso é nome de Nick? Isso é nickname Que se coloca no seu personagem, rapaz Vamos lá, hein Terceira volta O último Agora é É porque o cara freia, velho O cara freia só para poder me bater depois Vai, vira, vira, vira Calma, rapaz Calma Você vai ter a sua chance De me passar ainda Não foi agora Quem sabe mais pra frente Aí, ó Olha a chance vindo aí Ele vai querer bater esse avião em mim com tudo Mas não falei? Nossa, você viu, né, pai? Calma, brother Calma Quase Rapaz, você não tem o controle aqui Tô tentando fugir do cara Mas não dá O cara é chato pra caramba Ela tá na cola, velho O problema é que se algum de nós restaurar aqui Aí o terceiro pega, né Vamos na boa Vamos passar junto na linha de chegada Eu não tô nem preocupado com posição, rapaz Tô preocupado em me divertir Ali, ó Aqui é só virar aqui Opa Quase que eu não pego o checkpoint, hein Já pensou ter que voltar? Mas ainda tô no páreo Primeiro e segundo todo mundo junto aqui, ó Beleza, moto Dessa vez ninguém me bateu, né Ah, falei cedo demais Bom, tamo junto aqui Aí tive que desacelerar um pouquinho Senão não tinha como Aí fiz um glitchzinho Pra poder ganhar uma Eita, fé Nossa Dei mole Nossa, que mole Agora Eu só chego em primeiro Se o cara bater muito feio É, mas não vai bater, não De nada, viu Dê a vitória na sua mão aí, ó Segundão Segundão valeu Não foi ruim, não Nossa, quase bateu, hein Bom, galerão Finalizando mais um vídeo por aqui Se você tá curtindo a série Se inscreve no canal São vídeos novos todos os dias Até o próximo Valeu Tchau, tchau 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 Tchau